Fala que está ensaiando, olha lá. Olha lá, fala que está ensaiando, olha. Vê se isso aqui é ensaio de gente, olha. Cala direto, vamos direto. Toma nada, cara. Não, tranquilo, não está vazando então. Já não entrou. Olha que ensaio, irmão. É, peguei. Ah, esse pão de voz eu não conheço Um misturado de medo e desejo Vou aplaudir a sua coragem de me ligar Eu pensei que só estava aguentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando eu vi a sua voz Respirei ali criado Tanto amor guardado Tanto medo A gente se prendeu à toa Com o contador da pessoa Só dá pra saber o que aconteceu Com o contador da pessoa Tchau, tchau Tchau